Gente, começando mais um vídeo de Days Gone apresentado por mim, Elias Cunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição no canal para mais detonados da platina. Bom, emboscada das cavernas de Belknap, ou Belknap, tanto faz. Não sei, eu acho que é Belknap, mas eu não sei. Aqui, bota um K, eu falo K, porque em português o K não é mudo, brother. Belknap, Belknap, não sei. Bom, vamos lá. Vamos, 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 have been warned. Você foi avisado. Bom, vamos lá, vamos ver o que é que tem aqui. Está no máximo. O que é que está no máximo, fora comprimido, curativo. Eu, de fato, vou fabricar. Não, ia usar. Vamos devagarzinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não dá uma olhada aqui, mano. Não dá uma olhada aqui, mano. Não dá uma olhada aqui, mano. Não dá uma olhada aqui. Não dá uma olhada aqui, mano. Não dá uma olhada aqui. 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 Cadê a horda? Não dá uma olhada. Não dá uma olhada aqui. 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 Não dá uma olhada. Não dá uma olhada aqui. Não dá uma olhada aqui, mano. Não dá uma olhada aqui. 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 Cadê esse alçapão, mano? Eu esperei que fosse por aqui, brother, que é caverna, né, ó, emboscada das cavernas. Então foi aqui que eu esperei que saísse o alçapão. Que droga, mano. Vamos lá? Ah, meu Deus do céu. Não, aqui não é uma subida, brother, quero saber da subida. Aqui é a subida. Eu pensei que isso aqui te deram uma roda, brother, tem um bocado aqui. Ah, tem que pilhar, né, brother? Tava esquecendo já, mano. Olha só, tanto gente pra pilhar. Ah, tava esquecendo de pilhar a galera aqui, mano. Pilhei todo mundo já, vamos ver quanto é que tem aqui no troféu aqui. que ele é 219, mano. Quase a metade. Aí tem um cara pra pilhar aqui, ó. Tem mais alguém pra pilhar? Tem mais alguém pra pilhar? Vamos lá. Vamos lá. Acho que pilhei todo mundo já. Ah, não. Tem esse cara aqui. Tem esse aqui também. Agora já foi. Vamos lá. 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 o mapa mas nem o item nem parece amável troféu hora da festa galera meu último troféu do meu da minha vida dos 34 anos que eu estou completando brother o próximo vídeo é os últimos troféus que eu consegui até essa data de 21 de março não deu para fazer completo coleção porque ainda hoje eu comprei 3 jogos aí está incompleto coleção falta botar mais 3 jogos no vídeo só vou deixar incompleto mesmo se você acessar o meu aniversário você vai ver que eu comprei 3 jogos no meu aniversário consegui um troféu aí receita de fabricação machado de taco acho que eles não precisam mais dele pronto vou parar o vídeo por aqui mesmo o próximo acho que vai ser outro troféu também de pintar ah não são 3 modificações que eu tenho que fazer para conseguir esse troféu bom vou checar só amanhã amanhã não final de semana que vem é porque esse virou jogo de final de semana bomba caseira bota o espéu aqui para pilhar chamou atenção de frenéticos posso matar ele com a minha tábua né vamos ver o que falta aqui para conseguir de orelha acho que falta muito ainda estou com 390 só nova habilidade nova habilidade e aí e aí e aí Montanamo e salvo ao jogo. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo as damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.